Como é possível, a partir de uma foto normal com fundo uniforme, modificar a imagem traseira, incluindo o corte de cabelo perfeito, modificando o cenário para aquilo que você quiser. Veja como no seu Curso em Vídeo de Photoshop. Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu Curso em Vídeo de Photoshop. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora eu vou apresentar para vocês a história da Marinalva. Marinalva é uma mulher com um nome lindo e o rosto sensacional. O problema de Marinalva é que ela fica muito fotogênica, mas ela não tem dinheiro para viajar. O que ela queria mesmo era ir para Nova York. E vamos ajudar Marinalva a realizar seu sonho, pelo menos utilizando o Photoshop. E apenas recordando, você pode ter acesso a todas essas fotos que nós vamos utilizar aqui nessa aula, acessando o Curso em Vídeo, www.cursoemvídeo.com, fazendo sua inscrição gratuita, participando do curso gratuitamente, nada será cobrado. E na aula referente a essa lição, você vai baixar o pacote contendo todas as imagens que eu estou utilizando aqui. Então eu tenho uma foto da Marinalva, uma foto em Nova York, e uma foto em uma parede genérica qualquer que a gente vai colocar aqui. O primeiro passo que nós vamos fazer é arrastar essas duas camadas, essas duas imagens para dentro da imagem marinalva.jpg. Para isso, você vai utilizar a ferramenta de movimentação, vai selecionar o arquivo fundo01, vai pegar a imagem e arrastar para cima da imagem da Marinalva. Na hora que você soltar, ela vai ficar aqui e você vai poder posicionar certinho. Vou fazer a mesma coisa com a da parede. Note aqui que eu gerei três imagens exatamente do mesmo tamanho para facilitar a sua aula. Meu próximo passo é pegar a camada onde a Marinalva está e arrastar para cima. O grande problema é que você não consegue fazer isso arrastando, porque ela está em uma camada de plano de fundo e ela está bloqueada. Desbloquear a camada é muito simples, basta você pegar esse cadeado e arrastar para cima da lixeira. Agora você já está com a camada liberada e pode arrastá-la para cima. Agora nós temos a camada apenas com a modelo e nós vamos fazer uma seleção simples, mas simples mesmo. Vamos utilizar aqui a ferramenta de seleção rápida. Vamos arrastar, selecionamos esse lado e arrastar, selecionamos o outro. Posso ainda selecionar esse meio aqui e caso, por exemplo, nesse caso aqui a seleção ficou mal feita. Eu posso utilizar uma ferramenta de seleção manual, no caso aqui como eu estou usando uma mesa gráfica, eu consigo segurando Alt também, seguir aqui exatamente sobre o ombro dela, faço um laço e eu já tenho a minha seleção. A partir de agora eu estou com o fundo selecionado, você pode clicar em selecionar e inverter e a partir de agora eu estou com a modelo selecionada. Feito isso, basta clicar em refinar a aresta no canto superior. Aqui vai ficar com uma ferramenta que inicialmente você não vai entender muito bem, porque está meio vermelho, meio colorido. A primeira coisa que a gente vai fazer para você entender como é que funciona essa ferramenta, primeiro eu vou ajeitar aqui o zoom e vou modificar aqui para o preto e branco. Note aqui que essa foi a seleção porca que o Photoshop fez. Mas essa ferramenta de refinar arestas é valiosíssima, porque agora você consegue configurar coisas do tipo o raio, aumentando o raio, você vai ver que ele vai pegar, olha como o resultado já começou a ficar legal. Você pode usar um raio inteligente aqui, aumentar o raio, se você aumentar demais ele vai começar a pegar áreas dentro do rosto, está vendo, ele já começou a pegar o dente, então vou dar uma diminuída aqui para ele começar a pegar o cabelo. Está ótimo aqui, já obtive um resultado legal. Eu posso aumentar a suavidade, mas ele vai embaçar, posso aumentar a difusão, mas ele também vai embaçar. Aumentando o contraste eu vou ter um resultado mais legal. Também não posso aumentar muito, senão os cabelos vão começar a ter uma aparência um tanto quanto irregulares. Beleza, deslocar aresta, eu posso deslocar ele para fora ou para dentro, vou deixar zero. E agora nós podemos voltar aqui para a parte de sobreposição, você percebe que algumas áreas do cabelo ainda estão brancas. Você vai utilizar essa ferramenta de refinar raio e vai simplesmente de fora para dentro pintar. Na hora que você soltar ele vai eliminar a parte branca de dentro do cabelo. Caso você não queira pegar a parte do rosto dela, você pode marcar aqui ó, mostrar raio, e aqui você não vai pegar a parte que você não quer. Isso é, nós não vamos pintar em cima do rosto dela. Eu vou fazer aqui uma seleção bem rápida por conta da aula. No dia a dia você vai com mais calma, com mais cuidado, com mais capricho, vou desmarcar o raio que aqui não tem nenhum rosto para pegar. Para poder entender melhor onde está vindo os cabelos brancos, a parte branca dos cabelos que eu quero eliminar. Eu vou eliminando aqui e você percebe que ele fica com uma pequena aura branca. Para você perceber aqui, tem uma aura branca. Para eliminar isso, eu marco a opção descontaminar cores. Na hora que eu marco, eu posso utilizar ó, aqui ele está com a aura branca, aumentando descontaminar cores, quanto mais eu aumento, mais eu descontamino. Se eu aumentar tudo, exagerar, o cabelo vai ficar meio grosseiro. Então eu quero dar uma diminuída para diminuir a aura, mas não prejudicar o cabelo. E agora vem o ponto final, que é selecionar nova camada com máscara de camada. Você pode escolher várias, nova camada, novo documento, eu vou selecionar nova camada com máscara e você vai ver porque ela é muito útil. Quando eu clicar em OK, preparem seus corações e pronto. Ela já está com o cabelo recortado profissionalmente e já na paisagem. Ela cair para Nova York? Ok, vou esconder essa camada aqui ó, ela está em Nova York. E agora que eu tenho a marinalva recortada, ela pode ir para Nova York, pode ir para a praia de Angra e pode ir até para um baile funk de Bangu se ela quiser. Porque eu tenho agora a imagem recortada. Você deve estar se perguntando, caramba eu vi um tutorial e as pessoas colocam sempre nova camada, não bota nova camada com máscara. Por que você selecionou essa? Eu vou explicar para você. O motivo pelo qual eu selecionei nova camada com máscara é porque aqui no canto direito, agora eu tenho, além da minha camada, se eu esconder aqui ó, eu tenho ela no fundo transparente. Você percebe aqui a qualidade do recorte do cabelo que nós fizemos rapidamente, eu poderia fazer com mais paciência. Se você perceber aqui, eu tenho a minha camada e eu tenho a máscara da camada. Você pode clicar duas vezes em cima dessa máscara, vai abrir a guia de propriedades. Você pode até aumentar ou diminuir a densidade, caso você precise de alguma coisa, de mostrar um pouco do fundo original. Você pode aumentar a difusão, caso você queira embaçar um pouco os cabelos. Vou dar uma difusão aqui de 1. E eu posso também, clicar em, na área de refinar, máscara de aresta. E volto para aquela mesma tela. Isso é, esse efeito que nós colocamos não foi destrutivo. E no Photoshop, a dica que eu sempre dou é, procure por efeitos e por processos não destrutivos. Isso é, você não vai destruir a sua imagem original, ela vai ser mantida. Se eu quiser aqui, eu posso voltar para a imagem original sem problema nenhum, caso eu perceba daqui a 3, 4 dias que eu fiz alguma besteira. Então, no Photoshop, não é sempre que é possível. Mas, sempre que eu puder ensinar uma maneira de não destruir a imagem original, ela vai ser utilizada. E aí, ficou satisfeito? Então, agora você está satisfeito, Marinava está satisfeito que foi para Nova York pelo Photoshop. E, eu espero que você e a Marinava façam uma coisa. Primeiro, curtir e compartilhar esse vídeo, mostrar essa dica para todo mundo. Outra coisa, clica aqui ó, se inscreve no canal youtube.com.br cursosemvídeo. Vai no YouTube, procura cursosemvídeo. Cursosemvídeo é o nosso canal. Então, lá você tem curso de um monte de coisa, inclusive programação, construção de sites, tudo gratuito. Clicando aqui, você vai ter acesso a playlist completa, todas as dicas de Photoshop que nós já vimos até hoje. Aqui no meio, você tem a experiência completa. Quer baixar essas imagens? Quer baixar a foto da Marinava? Gostou dela? Hum, hum, safadinho. Então, vai lá, baixa o arquivo, baixa o pacote da aula referente a esse tutorial e seja feliz. Então, o curso em vídeo está aí para você aprender coisas novas, inclusive Photoshop. Um forte abraço, boas práticas e até a próxima. A minha tarefa agora é pegar essa Marinava que está. Pegar Marinava foi ótimo. O Marinava está satisfeito que foi para Nova York? Quer baixar a foto da Marinava? Gostou dela? Hum, hum, safadinho. E aí E aí E aí E aí O que é isso?